Saga 2014! O maior evento de cultura pop do RN está chegando! Nobu Yamada, o cantor de Pegasus Fantasy, Ricardo Cruz, J-Project, o vlogger Cauê Moura do canal Desce a Letra, Guilherme Dabiani, o apresentador mais da hora do YouTube, além de League of Legends, videogames, anime Q, K-pop, cosplay, bandas e muito mais! Dias 26 e 27 de abril no Centro de Convenções de Natal! Vendas, Obni Games, Midway Mall ou em nosso site, saga2014.com.br! Ganada já sendo ingresso!